Muito bem, estamos aqui com a Elisa Torres, secretária adjunta da Mulher. Eu queria que você falasse pra gente da importância, estar lembrando hoje, três meses desse projeto, e o que ele hoje representa na cidade. Hoje representa muito a cidade, porque a distribuição é contínua das máscaras no centro da cidade, na zona rural, no terceiro distrito, as máscaras estão sendo distribuídas nas escolas, nas UBS, estão deixadas toda semana, e nas instituições públicas. Então, isso é diariamente, está tendo isso. Então, é muito bom pra cidade. Uma coisa que o nosso prefeito fez um projeto, junto com a secretaria, a secretaria da Mulher, fez um projeto, foi apresentado para o prefeito, junto com a secretaria da Ação Social e o prefeito, os três juntos, fez isso, com que isso se tornasse realidade, de construir, de fato, e fabricar as máscaras para ser distribuída para a população. Então, a população, com certeza, só ganhou com tudo isso. Muito bem, muito obrigado.